Olá minha amiga seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar esse pão fácil de fazer low carb e saudável com apenas três ingredientes você vai precisar de um ovo duas colheres de sopa de farinha de linhaça e fermento o passo a passo é bem simples você vai bater esse ovo como se fosse fazer um omelete né e depois você vai adicionar a farinha de linhaça que é maravilhosa para você que está querendo fazer uma reeducação alimentar ela ajuda a regular o intestino ou seja você vai mais vezes no banheiro né e todo mundo sabe que esse processo ajuda no emagrecimento então e fora que ela é riquíssima e ômega 3 tem muitos benefícios para sua saúde que você deveria incluir na sua dieta farinha de linhaça agora eu só vou mexer e vou levar para assar em uma forma untada numa frigideira untada com óleo ou azeite né óleo de coco ou azeite ou manteiga você bate bem mistura bem assim ó e ela vai ficar tipo um gel ela solta um gel e ela fica bem fofinha um pão bem fofinho mesmo agora eu vou despejar numa frigideira com azeite e vou levar para assar você vai assar um lado e depois virar assar o outro lado e já tá pronto para você tomar o seu café da manhã você pode colocar tanto ovo quanto queijo né diversificar aí também pode estar colocando salada fica maravilhoso mesmo é um pão agora tem que observar que a farinha tem que ser nova né senão ele vai dar um amargozinho aqui eu vou servir com ovo então é isso já está pronto então é isso minha amiga eu espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau